Meus amigos, um grande abraço a todos. Hoje na coluna drone estamos trazendo para vocês o E-55 da E-Tine. Uma opção bem legal de mini drone para você fazer os seus voos. Não acredita? Se liga aí depois da intro. Salve, salve galera. Muito obrigado para você que está aqui junto com a gente na coluna drone nessa oportunidade, nesse vídeo. Obrigado para você também que já é inscrito no canal, para você que também dá o seu like, brigadão. Não se esqueça, você que está aí nos assistindo e ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Se inscreva aqui embaixo, é um clique de graça. Apresentando para vocês então o E-55 da E-Tine. Olha, é bem legalzinho, olha o tamanhinho dessa caixinha. Lembra muito uma caixa de relógio. Você já teve um Mondain, né? Quem já teve um Mondain lembra aí que tinha essas caixinhas bem bacanudas. Comprei no site da Banggood, isso aqui eu não recebi, isso aqui eu comprei. Eu achei muito legal. Demorou aproximadamente 55 dias para chegar e eu não fui taxado. Ele veio junto com outros drones, tá? Ele tem aqui umas funções bem legais, a gente vai ver aqui. A caixinha é bem feita, tá? Realmente, o padrão de caixas de drone é uma caixinha bem legal. Ele tem aqui, ele é foldable arm, né? Ou seja, os braços são dobráveis, né? Inclusive, esse aqui, se não for o menor, é um dos menores drones dobráveis do mundo, tá? Ele tem altitude hold, ele faz foto e filma, né? Tem aquela função de 1K to take off, né? Ou seja, uma chave, um botão, né? Para poder fazer a decolagem automática dele também para pousar. Que está aqui, né? 1K virtual. Gravity induction. Quando você consegue controlar o drone usando o giroscópio do seu celular. Faz flipzinho aí de 360 graus. E tem controle de velocidades, tá? Ele utiliza... Para poder você controlar ele, você precisa do seu celular, tá? Porque ele tem uma ideia aí de ser um selfie drone. Então, por isso que ele é bem pequenininho para você colocar em qualquer lugar, tá? Mas, enfim. Abrindo aqui a caixinha. Vocês vão encontrar aqui... Você tem duas cores, tá? Tem a cor preta e a cor vermelha. Eu escolhi aqui a cor vermelha. Achei muito mais chamativa, muito mais bonitinha. Então, vem aqui na caixinha o drone, tá? Essa bolsinha aqui, essa bagzinha aqui, em veludo. Bem legal. Vem dois manuais de instrução. Uma em inglês e outra com uma língua que eu não lembro. Não sei se é alemão, sei lá. Mas vem um manualzinho aqui. Vem uma chave Philips, tá? Chave Philips normal. Apenas... E aqui vem dois... Vem quatro hélices, tá? Então, vem quatro hélices aqui. Duas sentido horário, duas sentido anti-horário. E esse espaço aqui, provavelmente, é da bateria. No meu caso aqui, ele já veio com a bateria inclusa, tá? Ou melhor, já instalado aqui previamente no drone. Pra vocês verem aqui, pessoal, ele é todo em... Em ABS, ou seja, é um plástico rígido, tá? Mas, ó... Eu acho... É por isso que eu gosto de drones pequenininhos, esses dronezinhos de plástico aqui. Porque eles inventam cada uma. Eu achei muito bacana aqui o desenho, o layout aqui do dronezinho, tá? Pra poder você abrir ele, tá? Você só puxa aqui um pouquinho as hélices, né? Essas hélices são aquelas hélices estilo Mavic, estilo... Ah... Ah... Spark, né? Então, basta você puxar aqui. Dá uma puxadinha e dá uma ligeira travadinha aqui, tá? Bem simples mesmo. Bem fácil pra você fazer os seus vouzinhos, tá? Ah... Aqui dentro, pessoal, tem uma câmera. Como vocês podem ver. Embora eles falem que é um self-dronimo, tá? Mas a qualidade da imagem, ela é realmente bem baixa, tá? Essa câmera aqui, na verdade, ela é VGA, tá? Ela é de 0.3 pixels, né? Ou seja, uma resolução bem baixinha mesmo, tá? E filma aí em 720x500 e, se não me falha a memória, 598 o tamanho aí do vídeo, tá? A resolução máxima do vídeo. Aqui nós temos... Aqui nós temos um... Anteninha dele, tá? Como vocês podem ver, tá? Ele tem LEDs aqui. Eu vou ligar já já pra vocês verem também. Junto com o drone acompanha aqui na parte interna uma bateria, tá? Essa bateria aqui é de 300mAh de 3.7V, ou seja, de uma célula 3.7V, tá? Ele vem desconectado, tá? Então é só conectar aqui e vem o carregadorzinho, tá? Aquele carregador normal, vou deixar a foto dele aqui, que eu tô carregando outras baterias com ele. É esse carregadorzinho que acompanha o seu drone. Tempo de carga, aproximadamente, 50 minutos, tá? Pelo menos foi o que eu consegui aqui. 50 minutos. Tempo de voo com essa bateria, em torno de 6 minutos. Embora no site da Banggood fala que é de 6 a 8, 8 o drone já não tá mais nem voando, tá? Eu, em todos os voos aqui, eu consegui aí entre 6, aproximadamente, 6 minutos, em média, tá bom? Pra ligar o drone, é bem simples, basta você apertar esse botão aqui. Ele tem alguns ledzinhos aqui na parte interna do mini drone. E aqui também, ó, nos bracinhos dele aqui, tá? Então são dois vermelhinhos na parte posterior, né? Na cauda do drone e duas azulzinhas para a parte da frente, onde tem a câmera. No sentido de voo, tá indicado aqui, tá certo? Bem legalzinho mesmo, pessoal. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o aplicativo. Vou pegar o outro celular aqui e mostrar pra vocês que bacaninha, que coisas legais que dá pra fazer com esse dronezinho. Esse aqui é o manual que acompanha aí o seu mini drone, que eu mostrei agora há pouco aí no início do vídeo. É o manualzinho da Etine que vem bem explicadinho. Os manuais da Etine são bem legais. Vem com desenhos, figuras aqui e tudo mais. Mas a letrinha é bem miudinha, tá? Se você tiver problema de vista, querido, você vai sofrer pra poder ler esse manual. Mas eu recomendo a leitura aí, se esforce aí pra ler sempre manuais de drone, pessoal. É sempre legal dar lidinha, porque sempre aparece alguma coisa aí, ou o drone faz alguma coisa interessante, que estão aí presentes aqui no manual de instruções dos drones, tá? Bom, eu abri aqui o manual pra mostrar pra vocês aqui, isso aqui que é muito importante, tá? O QR Code, que acompanha, que tá lendo aqui no manual, que você vai fazer aqui, vai... Usando o seu aplicativo de QR Code, você vai acessar a loja, se você usar Android, ou então iOS, né? Então você vai acessar lá a loja do seu celular, né? No meu caso aqui é do Android. E aí você vai procurar por esse ícone aqui, ó. Esse aqui é o aplicativo lá do glorioso AirFan UFO, tá? Então é esse aplicativo que você vai fazer o download, que inclusive já está aqui, tá? Já está presente aqui, que eu já fiz o download previamente, tá? Bom, feito o download, vocês vão abrir aqui, ó. Vocês vão ligar o drone, tá? Antes de mais nada, vocês vão ligar o drone. E vão ligar aqui o seu sistema, o seu Wi-Fi, tá? Obviamente, como já está pareado, que eu já estava voando com ele agora há pouco, antes de começar o vídeo, é... Basta você clicar em cima aqui do AirFan, não tem senha, tá? Não tem password. Então você vai entrar direto nesse... nesse glorioso AirFan UFO, certo? Porque, afinal de conto, você... Além de você poder fazer FPV com ele, você também vai, como eu falei, você vai controlar o seu drone através do seu celular. Tem uma versão que é usando controle remoto, tá? Mas essa versão, desde a época que eu comprei o... o... o E55 da... 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 ele já não tinha mais no estoque. E até hoje está sem estoque. Então tem só essa opção aqui com o celular. Fez... Então fez o download, fez a... a lincagem lá, abriu aqui o aplicativo, vem aqui na... nesse botãozinho, tá? E aí, a partir de agora, ó... já está a tela aqui do... do seu... UFO, tá? O seu AirFan UFO. Eu achei legal porque ele tem pouco lag, ou seja, aquela... aquela... demora pra... pra aparecer as imagens que estão sendo captadas na câmera. Beleza? E aí... bem simples, tá? Vou mostrar aqui, então, o que cada um dos... do... dos ícones aqui fazem. Aqui você vai fazer... vai tirar a sua foto. Aqui você vai fazer filmagens, tá? Aqui você visualiza as fotos e as filmagens, tá? Deixa eu tirar aqui uma... tentar tirar uma foto aqui. E visualizar a foto dentro do seu... Ele tira a foto e manda pro seu celular, tá? e não fica... não tem cartão de memória nele, certo? Depois disso, nós temos aqui os ratings, ou seja, as velocidades, tá? 30, 60 e 100%, né? Que é bem legalzinho aí pra você colocar uma velocidade um pouco mais baixa, porque senão... se você colocar muito rápido, você quase não consegue... a qualidade dos vídeos realmente ficar muito baixa, certo? O que mais? O que mais? Pra poder aparecer os ícones aqui, né? Pra você ver aí os controles, você tem que clicar aqui, ó, tá? Fez isso? Depois você vai clicar aqui, onde vai aparecer efetivamente os comandos de voo, tá? Então são dois cliques que tem que fazer. Aqui você tem a função de... você com controle remoto aqui, você vê aqui a bolinha mexendo, certo? Você consegue controlar aí o seu drone. Aqui eu já mostrei, pra poder aparecer aqui os comandos na tela. Aqui é um tal de câmera reversa, que você consegue girar a tela em 180 graus, né? Não sei muito bem a utilidade disso, mas tudo bem. Você clicando aqui em 3D, você tendo aí um... com o seu óculosinho FPV, você clicando aqui em 3D, você consegue fazer aí... Você consegue fazer voos aí utilizando o seu VR Box, por exemplo, tá? Mas nesse caso aqui não é possível, porque afinal de contas você precisaria do controle remoto também, tá certo? Aqui você tem a função Headless Mode, tá? Pra você fazer o drone ter aquela funçãozinha lá de 100 proa, vamos dizer assim, né? Por isso que eu erro o nome de Headless Mode. Headless Mode. E aqui você, apertando, clicando aqui, você calibra os giros, né? O giroscópio do seu drone, caso você tenha... Toda vez que você der uma queda com o drone, alguma coisa assim, o pessoal é interessante você fazer essa calibragem, beleza? Esses ícones aqui embaixo, eles são trins, tá? Ou seja, pra você tirar tendência de voo, como se fosse um compensador. Aqui você ativa, nesse ícone aqui você ativa o 3D, o flip, tá? Então você clica nesse ícone aqui, e aí você seleciona aqui no comando, no stick direito aqui, né? O que seria o stick direito. Se você quer um roll, ou então um roll, ou então um flip, beleza? O que mais? O que mais? Essa aqui é uma função interessante. Apertando aqui, você desenhando, aqui na tela, o drone vai executar esse desenho aqui, tá? mas ele tem altitude hold, tá? Esse micro drone aqui, porém, não espere um altitude hold, um barômetro top, né? Ou seja, perfeito, né? Ele não vai manter muito, então é interessante que você, às vezes, de repente, você perceber que ele tá descendo, dá um totózinho aqui de potência pra ele voltar a subir, tá bom? Mas eu achei bem legal, porque ele vai desenhando aí, ele vai executando esse desenho que você fez aqui na tela, beleza? Aqui, você apertando esse botãozinho aqui, você vai simplesmente desligar os motores aonde quer que ele esteja, a altura que ele esteja voando, tá? Então, apertou esse botão aqui, ele vai desligar os motores. Pra armar os motores, você tem que pressionar, deixa eu ver se ele não vai voar, né? Mas esse ícone aqui, certo? Deixa eu ver se, tomara que ele não voe. Né? Uhul! Já voou. Então, apertando ele aqui, ele vai dar o auto take off, né? Ele vai sair voando. E aqui, é o auto land, né? Ou então, você baixando aqui, o comando aqui, ele também, aí você consegue controlar a descida dele e o pouso do seu drone. E aqui, obviamente, é o comando aí, pra direita, pra esquerda, pra frente, pra trás. Beleza? Muito bem, pessoal. Seguinte, vocês estão vendo aí, são as imagens que eu capturei aí do site da Banggood, tá? As imagens, obviamente, não são minhas. E por que eu tive que fazer isso, pessoal, vocês acreditam que o drone estava voando normalmente, tranquilo, fazendo, eu fiz voos, inclusive, lá fora, né? Fiz voos aqui dentro da sala, como todas as vezes que a gente recebe equipamento, a gente faz, né? Um voo prévio, antes de fazer, gravar o vídeo, aqui pra vocês. Acredita que aquele acionamento de motor, que agora, no finalzinho do vídeo, o drone caiu no chão, simplesmente, ele não funciona mais, ele não tá ligando mais, certo? Na verdade, ele liga os motores e desliga imediatamente, não é? Eu não sei o que que aconteceu, eu sei que, ah, eu troquei o aplicativo, pra, de repente, se fosse isso, não, os quatro motores estão girando, mas ele simplesmente não tem mais comando, ele não voa mais. Eu entrei em contato com a Banggood, a Banggood, depois de, alguns dias, mandou aí um veredito, vão mandar um E55, para a gente, tá ok? Nesse interim, como tá demorando demais, as entregas dos Correios, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu vou ter que, infelizmente, pegar essas imagens de voo aí, que eu tô mostrando pra vocês, pra que, ah, aguardando aí, a chegada aí, do, do, do E55 novo, pra, efetivamente, fazer um, um, um vídeo do voo, dessa maquininha, tá bom? Como vai demorar um pouquinho, então eu achei melhor, jogar já, a, o vídeo do, do review em si, e depois somente o vídeo do voo, tá bom? Peço desculpas pessoal, mas infelizmente, acontece, infelizmente pode acontecer, esse tipo de imprevistos, tá bom? E, com certeza, eu convido vocês a assistirem, ao próximo vídeo do E55, afinal de contas, é vídeo de voo, de material publicitário, ah, pelo amor de Deus, não dá certo, tá bom? Então, fica o nosso convite, inclusive, se você não é, ainda não é inscrito aqui, na coluna, por favor, se inscreva agora, toda semana, e durante a semana também, temos vídeo novo aqui, na coluna drone, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço.